Essa é a Bracia arcoígera, nesse caso aqui se trata da Bracia arcoígera Heitor Gloeden. Essa planta pertencia à coleção particular do Heitor, um grande colecionador, entusiasta, orquidófilo, uma figura bem importante na orquidofilia brasileira e essa planta fazia parte da coleção dele. Essa espécie também é conhecida como Bracia longissima, uma planta de fácil cultivo, meia sombra, gosta de umidade, um local mais fresco, suas flores, como vocês podem ver, tem umas pétalas e sépalas bem compridas, as flores são bem grandes, é muito perfumada, é bem agradável, tem esse detalhe interessante no seu labelo, o comprimento, chega quase a 25 centímetros de flor. É uma planta bem bacana para quem gosta das Brácias de ter em sua coleção e essa planta temos ela disponível em nossa loja virtual. Acessem www.orquidaremirim.com.br para mais informações, não deixe de clicar em detalhes.